Ontem neste programa uma mulher teve a coragem de fazer uma grave denúncia. Dona Miriam Cordeiro, ex-mulher de Lula, é uma trabalhadora honrada que mora no ABC Paulista. Ela conhece Lula como ninguém. Ela mostrou o verdadeiro caráter do Lula. Ela denunciou que Lula chegou a oferecer dinheiro para que abortasse a filha dele. Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro para mim e abortar. Quando ele ligou e me contou o que tinha dado positivo, eu fiquei muito feliz. Eu chorava e ria ao mesmo tempo e eu não via a hora de chegar à noite para encontrar o Lula para contar para ele. Então no primeiro momento que eu contei, ele ficou meio parado e tal, não falou nada. No dia seguinte, ele me encontrou e já veio com o dinheiro. Olha, Miriam, esse filho não pode nascer, porque a gente não pode agora, porque não sei o que, não sei o que. Mas a filha nasceu. Hoje tem 15 anos e pode agora falar o que quer ou o que mandam que ela fale. Ela pode falar porque está viva. E está viva porque Dona Miriam impediu que Lula consumasse aquele crime. Mas o cerco continua. Me propôs, a Luriana tinha 5 anos de idade, ele me propôs de a gente voltar a ter um relacionamento. Que ninguém precisaria ficar sabendo. E isso ele casava com a Maria? É, isso foi numa calada de noite também, viu? E ele, eu disse a ele que não, que não me interessava. E ele já era casado? Já tinha até o Fábio, de filho. E me fez essa proposta e eu não quis. Falei para ele que não. E ele ficou tão irritado que ele me disse uma coisa. Tudo bem, só que quando a Luriana crescer, eu vou chegar perto dela e vou contar uma mentira. E você vai estar ao lado e falar 10 verdades. E ela vai ficar do meu lado e contra você. Porque eu saberei fazer a cabeça dela contra você. Ele se casou, ela tinha 2 meses de idade. Eu acho que ele tinha o direito de refazer a vida dele. Mas desde que ele respeitasse a filha. Não enganar a filha, dizendo a ela que vai fazer especialização de balé em Cuba. Porque isso é um engano, é um leve engano. Só que infelizmente eu não posso abrir o olho da minha filha com tudo isso. Porque a cabecinha dela já está feita. Depois ele propôs também, já casado, que a gente continuasse a sair. E eu não aceitei também. Então ele sabe que todas as negociações que ele fez comigo, até hoje não deu certo. Sabe? Nenhuma negociação que ele fez comigo não deu certo. E ele sabe que eu estou falando a verdade. Agora ele fala que faz negociações na luz do dia. Mas ele faz negociações na calada da noite, como ele sempre fez comigo. Dona Miriam também conviveu com o Lula sindicalista. Que acho que chega de mentira, chega de demagogia, sabe? Porque enquanto eles estavam perdendo emprego, o senhor Lula estava conseguindo pagar a prestação da casa dele. O senhor Lula tem videocassete na casa dele, tem aparelhos de som caríssimos. O senhor Lula conseguiu viajar para Cuba, para Nicarágua. Quem pagou tudo isso? Na minha cabeça está assim, cada degrau que o Lula subiu da ascensão dele, ele pisou na cabeça de um metalúrgico. E viu como o companheiro era racista. O Lula sempre foi um homem racista. Ele nunca suportou negro. Sem medo de ser! Sem medo de ser! E agora, Gilberto Gil? E agora, Djavan? Agora, essa mulher coragem corre perigo. Sabe, eu acho que... Eu não sei, a minha filha, eu não sei como ela vai se colocar frente à minha declaração, porque ela... Ela é a filha dele, não é? Mas eu acho que ela vai encontrar uma maturidade e vai entender tudo o que eu estou passando. Eu só queria passar isso para as pessoas, porque eu estou aqui espontaneamente. Não fui convidada, eu me convidei a estar aqui. Me deu a declarar isso. E quero levar isso aos brasileiros mesmo, aos pais, aos jovens, se vale a pena votar no Lula. Lula e seus aliados ameaçam sua vida. Tentam jogá-la contra a própria filha, cuja vida ela salvou com sua coragem. E até tentarão desmoralizá-la. Mas Dona Miriam não se intimida e não vai se calar. Não tenho medo de represália, não. Não tenho, já disse isso em jornal. E não tenho medo, não, de represália. Eu sofri pressão, eu fui ameaçada. Inclusive até dentro do meu trabalho. Eu coloco isso mais uma vez, o que eu coloquei naquele jornal. Mas eu não vou admitir represália nem a parte da administração. O que até pode acontecer. Mandada pelo Lula. Alguém fazer uma pressão, tentar me demitir. Porque eu não tenho medo. Só aviso uma coisa, se isso aconteceu, volta a falar. Atenção, você que é vizinho de Dona Miriam. Que é seu colega de trabalho. Você que admira a sua coragem. Proteja essa mulher decente. Lula e seus amigos petistas. Não perdoam a verdade. Atenção, você que é vizinho de Dona Miriam. Norminha, a jogadora de basquete que defendeu a seleção brasileira por 18 anos, foi vítima ontem da violência do partido do Lula. Estou com o adesivo dos dois lados do meu carro do colo. Embora eu tenha votado no Coros e hoje eu decepcionado. Mas tudo bem, cada um é um país democrático. Embora eu não seja brasileira de nascimento. Sou brasileira de coração, porque sou naturalizada. Sou argentina de nascimento. Eu tive que me degladear com seis rapazes. Que de repente, na subida, tinha um carro na minha frente e eu buzilei. E vinha descendo com a estrelinha do PT. Engenharia, falava os maiores de propérias. A hora que eles falavam assim, vamos virar seu carro. Vamos virar seu carro, não sei o que. Eu saí do meu carro. E aí foi, eu me defendi como pude. Levei para botar pé, levei soco. Posso ir até a perícia sair daqui e fazer peritagem técnica. Eu lutei 18 anos, dei um suor na minha camisa pelo Brasil. Eu não vou admitir que capajesse nenhum não faça isso. Minha gente, nós estamos a quatro dias da eleição e os ânimos estão ficando cada vez mais exaltados. Você está vendo. A violência política dos meus adversários vem crescendo a cada dia. Eles agora invadem comícios e comitês de campanha. Destroem carros, quebram aparelhagem de som, agridem e espancam as pessoas. Ainda ontem, minha gente, em São Paulo, a jogadora de basquete da nossa seleção, a Norminha, foi agredida e espancada porque apoia a nossa candidatura. Tudo isso porque Norminha não veste a camisa vermelha. Ela veste, isso sim, a camisa verde e amarela da nossa seleção. Mais do que a violência física, minha gente, eles no desespero mentem, caluniam, inventam fatos que nunca existiram, deturpam a verdade e fazem tudo para tentar impedir a nossa eleição. Eles têm uma razão muito forte para isto. É porque eles sabem que eu vou colocar este país em ordem, que eu vou impedir a maderna, que eu não vou deixar que eles instalem aqui o terror, as perseguições e a intranquilidade. Eles sabem que eu não vou permitir isso. E estou ao lado do verdadeiro sentimento do nosso povo. O que a gente quer é paz. É oportunidade de trabalho. É tranquilidade para sairmos desta crise brutal em que estamos metidos por culpa desse tipo de políticos e desses governos incompetentes. Vamos em frente, minha gente. Vamos todos nós, a nossa militância, todos para diante. O fim deles está chegando. Nós estamos ganhando e vamos ganhar esta eleição. Domingo está aí. Precisamos de todos vocês nas ruas. Com entusiasmo, com força, com garra. Domingo vai ser o dia em que todos nós juntos vamos virar esta página da nossa história. Vamos à vitória. Domingo vai ser o dia. O artista de verdade é o povo brasileiro e só com Collor na presidência, esses artistas vão fazer sucesso.